E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai resolver a questão de número 3 da prova da ESO 2020, que trata aqui da geometria analítica. Vamos trabalhar um pouco com a geometria analítica, né? Para isso, eu desenhei aqui já o gráfico para facilitar a nossa visualização e vou mostrar para você que ainda não tem a prova, que está lá no nosso servidor do Discord, disponibilizei lá o PDF, o enunciado da questão. Diz o seguinte, um ponto P de um sistema de coordenadas cartesianas pertence, no caso, à reta da equação y igual a x menos 2. Então, a reta é essa aqui que está em roxo, e a fórmula dela, a lei dela é y igual a x menos 2. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto P obedece essa regra aqui. Isso é muito importante a gente saber por quê, pessoal? Só porque o ponto P vai ter como abcissa x, estaria aqui no eixo das ordenadas, no eixo das abcissas, né? E a sua ordenada é x menos 2, ou seja, o y do ponto é x menos 2. Isso é muito importante a gente saber, tá? Então, esse ponto vai ficar variando aqui nessa reta, mas vai chegar em uma determinada posição, ou mais, né? Onde esse ponto tem a mesma distância do eixo das ordenadas e entre ele e Q. Ou seja, a distância entre P e Q vai ser a mesma distância entre P e o eixo das ordenadas. Eu fiz aqui mais ou menos uma... deixa eu esconder aqui a nossa questão. E é interessante a gente saber o que a questão está pedindo. Observe que esse ponto P, dependendo da coordenada dele, ele vai ficar mais próximo do eixo das ordenadas. E, claro, a distância entre ele e Q também vai mudar, pessoal. Só que vai chegar, vai ter alguma posição aqui que essa distância entre P e o eixo das ordenadas é igual à distância entre P e Q. E é isso que o problema está pedindo para vocês, tá? Eu coloquei algumas formas aqui para eu estudar um pouco esse problema, mas não interessa muito para a gente agora. O importante é a gente entender o enunciado da questão. A distância entre P e o eixo das ordenadas é igual à distância entre P e Q. É isso que a gente tem que saber, tá, pessoal? Então, sabendo desse pequeno grande problema, a gente quer calcular a distância entre P e Q e igualar essa distância à distância entre P e o eixo das ordenadas. Lembrando que esse ponto aqui, pessoal, o x aqui é zero e o y aqui é o mesmo do eixo do ponto P, ou seja, x menos 2. O y aqui é o mesmo, tá? É muito importante a gente saber disso. Deixa eu só trazer um pouco mais para cá para não ficar tão apertado, né? Então, eu tenho aqui, ó, zero e x menos 2. Então, isso aqui é a coordenada desse ponto. Vou chamar ele de A, ó, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, a distância entre P e A... Vou até escrever aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar o enunciado aqui para vocês de novo. Então, a distância entre P e A tem que ser igual, vou escrever aqui, ó, a distância entre P e A tem que ser igual à distância entre P e Q. Lembrando lá da fórmula da distância entre dois pontos, a gente sabe que a distância entre P e A é a raiz quadrada, não é isso? Entre o quê? Porque a abcissa do eixo do ponto P, quem é a abcissa do ponto P? O ponto P está aqui, ó, é x, menos a abcissa do ponto A, que é zero. Isso elevado ao quadrado. Mais, quem agora, pessoal? A ordenada do ponto P, que é x menos 2, vou colocar aqui, ó, x menos 2, menos a ordenada do ponto A, que é também x menos 2. É isso? Então, ó, é isso menos isso. Claro que aqui vai dar zero, né? Então, mas é interessante a gente saber o que está sendo feito elevado ao quadrado também. Tranquilo? Isso aqui vai ter que ser igual, eu vou continuar aqui embaixo, a distância entre quem agora? Entre P e Q, ou seja, P e Q. Eu vou pegar, sabendo que P e Q aqui, né, pessoal, a coordenada dele é 16 e zero, ó. Então, eu vou pegar a abcissa do ponto P, que é x, ó, x, menos a abcissa do ponto Q, que é 16, elevado a 2, mais a ordenada do ponto P, que é x menos 2, menos a ordenada do ponto Q, que é zero. Então, eu não preciso colocar aqui, elevado a 2, tá? Quando a gente tem uma igualdade, ou seja, de equações que estão dentro de raízes com o mesmo índice, eu posso, ó, equações racionais. Vou cancelar essas raízes aqui, beleza, pessoal? E olha só o que ficou aqui, ó, aqui se a gente for resolver, x menos zero é x, né, vai ficar raiz de x elevado a 2, por quê? Porque isso aqui, menos isso aqui é zero, elevado a 2 vai ficar igual a zero. Isso tudo vai ser igual a quem, ó, a raiz, melhor, a raiz, mas não, né, porque eu já cancelei a raiz, pessoal, ó, vai dar isso aqui. E aqui vai ficar o quê, ó, vai ficar x menos 16 ao quadrado, x menos 16 ao quadrado, mais x menos 2 ao quadrado. Tranquilo? Então, deixa eu tirar minha imagem aqui também, ó, continuando e resolvendo essa equação, a gente vai ficar com o seguinte, x ao quadrado, resolvendo aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 32x, mais o quadrado do segundo, 256. Mais o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, a gente vai ficar aqui, ó, posso eliminar um x ao quadrado com um x ao quadrado, vai ficar com a nossa equação com essa carinha aqui, ó, x ao quadrado, menos 4x, menos 32x, vai ficar menos 36x. 256 mais 4 vai ficar 260. Se você for resolver essa equação, você vai encontrar uma raiz que é igual, é, x1 aí, né, vai ser igual a 10, e o outro, ou seja, a segunda raiz vai ser igual a 26, pessoal. Observe que 26 vezes 10 é 260, e 26 mais 10 é igual a 36, né, resolvendo pela soma e produto, a gente consegue encontrar também as raízes de uma equação, tá, pessoal? Então, olha só que bacana, olha só que bacana, eu tenho dois resultados aqui, e esses resultados me dizem o seguinte, ó, que a primeira abcissa, ou seja, um ponto possível, uma coordenada possível para P, seria o x sendo 26, ou seja, se o x fosse 26, o y aí seria quem, ó, 26 menos 2, de 24. Observe que ele está bem na direita, e não tem também no enunciado nenhuma coordenada, né, ou seja, uma coordenada possível de P com o x, a abcissa sendo 26. Porém, o x sendo 10, vou até apagar aqui, ó, o x sendo 10, seria possível. Se eu colocasse aqui 10 e 10 menos 2, que é 8, eu tenho esse ponto possível, pessoal, que estaria aqui na letra E. E observe o seguinte, ó, vai que deu um branco na hora, né, você poderia eliminar pelo menos duas alternativas aí, ó. Não poderia ser, né, apagou um pouco aqui, não poderia ser aqui a letra B, porque observe que a gente tem aí, ó, 8 e 10, e o y é sempre duas unidades menor que o x pela equação, a equação diz isso. Outro detalhe importante também, ó, a letra aqui, ó, D, ela diz o seguinte, o x aí é 7 e o y é 9. Não, não pode também, porque a coordenada é duas unidades menor que a abcissa. Pela lei, tá reta ali, esse ponto tá nessa reta, então esse ponto vai obedecer essa lei também. Tranquilo, pessoal? Então, foi uma questão aí que eu achei muito bacana, né, muito interessante e que cobrou muitos detalhes aí, equações irracionais, geometria analítica, distância entre dois pontos, né. A lei de uma função y igual a x menos 2 me diz muita coisa, né. Muita gente, eu acho que parou aí, isso foi por experiência, né, muitos alunos me perguntaram, parou aqui, ó, porque colocou x e y no ponto P, tá. Então, a gente acabou ficando nessa lei aqui com duas incógnitas e ficou um pouco difícil resolver. Então, o x da questão, podemos dizer aqui, né, o x da questão foi entender que essa equação aqui, né, nos informava, nos dava mais um detalhe, mais uma informação nesse problema. O ponto, ele é x e x menos 2. Fica ligado nesse detalhe, porque pode ser cobrado também lá nas funções, função do primeiro, função do segundo grau, esse grande detalhe aqui também. Beleza, pessoal? Então, é isso. A gente se vê na próxima questão, que é de número 4. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho